Estou aqui com o prefeito Wellington, ele vai falar um pouco hoje sobre esse seminário que ocorreu para os produtores rurais e também para os jovens das escolas que vieram aqui hoje, certo prefeito? Grande oportunidade para o município de Uno fazer parte desse seminário que trouxe conhecimentos muito importantes aqui para a região de Uno, que é um município tradicionalmente agrícola com prevalência sempre da cafeicultura e que nós temos que modificar, temos que diversificar a agricultura justamente para criar um ambiente favorável para as famílias manter a subsistência delas da entre safra, poder colher seu café com mais tempo para agregar mais valor ao produto principal daqui. Então, nesse momento em que a comunidade está em plena safra, nós tivemos até um problema com relação à frequência pelos agricultores aqui por conta do horário, mas que um público realmente relevante vindo da escola Henrique Coutinho esteve presente, através dos jovens foram debatidos diversas ideias que vêm de encontro justamente o que nós entendemos ser viável para o município, a diversificação como forma de geração de emprego e renda para todo o segmento da comunidade agrícola, da agricultura familiar, que nós temos aqui 95% das propriedades são pequenas propriedades ligadas à agricultura familiar e esse ambiente favorável criado por esse seminário é super importante para todos nós. E como é que é trazer esses jovens para cá, preparando os jovens para as próximas gerações? Sim, a base sempre é a educação. Então, quando a gente une a educação, a parte técnica, isso direcionado a uma política público voltada, que é o benefício da própria comunidade, para a construção dela, as pessoas criarem oportunidades, para ter brilho nos olhos de continuar morando no nosso município, continuar morando nas suas residências rurais e a partir dali ter uma renda fixa, que às vezes supera até a oportunidade de emprego no perímetro urbano. Isso é muito gratificante, muito importante para nós que temos tradicionalmente no município de Una um potencial agrícola realmente considerável.